Grande expectativa do Rui Pereira em Maçanó, ele tem que converter para deixar o CRB vivo Atenção, autorizado, Matheus, para a bola, bateu, gol do CRB Está empatado e agora o Matheus Almirio do PK, o próximo cobrador do Fortaleza, perdeu, joga embora Se não, o Fortaleza é o campeão do Igualdora Atenção, a bola do Matheus com potência chapando a bola No canto, a gente pulou o Paulo do Leão de Carro, só que a bola deu muito forte Se a bola vai um pouco mais colocada na estrada, o joelho pega ali Aí a pessoa do jogador, o seu voto, a tensão, é uma bola que entra, a decepção ali E agora, dos quartos de Pikachu Fazer a cabo Iago Pikachu, capitão Bate bem, né? Tem que ter um batedor de perto Veja a bola da Copa do Neste Se ele fizer, o Fortaleza é tricampeão e era duas O Matheus Albino tem que pegar, o Pikachu tem que perder Se o Pikachu fizer, o Fortaleza leva o título O Leão do Piscinho fica com o tricampeonato Autoriza o árbitro O Reclé, na final da Copa do Neste de 2024 Pikachu contra o Matheus Albino Autorizado, Pikachu chega na bola, bateu Se o goleza, o cara precisa fazer E o goleza precisa defender Qual é que o goleza ia ficar no meio? Do tri-campeonato do Fortaleza Fortaleza, tri-campeão do Modesto e do Reitelé 5 a 4 nos pênaltis E o Juan Paulo Noivão avisou Vamos ganhar a próxima decisão Vamos vencer a próxima decisão Vamos vencer os pênaltis Aqui, uma sensação de que o Fortaleza não era feliz Nas cobras do Zé Visão E aí Mas